Toca Mandelão Pô bem que te avisei, pô bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo abdô DJ Quem mandou se apaixonar pelo abdô DJ Tu empinou, ele pê, picote, pati, ele pê Toca Mandelão Pô bem que te avisei, pô bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo abdô DJ Quem mandou se apaixonar pelo abdô DJ Tu empinou, ele pê, picote, pati, ele pê Toca Mandelão Pô bem que te avisei, pô bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo abdô DJ Quem mandou se apaixonar pelo abdô DJ Tu empinou, ele pê, picote, pati, ele pê Tu empinou, ele pê, picote, pati, ele pê Quem mandou se apaixonar pelo abdô DJ Tu empinou, ele pê, picote, pati, ele pê Toca Mandelão Pô bem que te avisei, pô bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo abdô DJ Quem mandou se apaixonar pelo abdô DJ Tu empinou, ele pê, picote, pati, ele pê Toca Mandelão Pô bem que te avisei, pô bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo abdô DJ Quem mandou se apaixonar pelo abdô DJ Tu empinou, ele pê, picote, pati, ele pê Pô bem que te avisei, pô bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo abdô DJ Tu empinou, ele pê, picote, pati, ele pê Quem mandou se apaixonar pelo abdô DJ Quem mandou se apaixonar pelo abdô DJ Quem mandou se apaixonar pelo abdô DJ Quem mandou se apaixonar pelo abdude de tu empinou Ele bem, picotequatia ele bem DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdude de tu empinou Ele bem, picotequatia ele bem DJ, quem mandou se apaixonar Pelo hábito de jeito Epinó, ele pê Epinó, ele pê Epinó, ele pê Epinó, ele pê Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo hábito de jeito Quem mandou se apaixonar Pelo hábito de jeito Epinó, ele pê 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 Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo hábito de jeito Quem mandou se apaixonar Pelo hábito de jeito Epinó, ele pê Epinó, ele pê Epinó, ele pê Epinó, ele pê DJ Quem mandou se apaixonar Pelo hábito de jeito Epinó, ele pê 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 E te avisei, quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ? Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ? Tu empinou, ele bem, hipnou, ele bem, hipnou, ele bem, hipnou, ele bem, hipnou, ele bem. DJ, quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ? Tu empinou, ele bem, hipnou, 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 ele bem. Ele DJ, quem mandou se apaixonar pelo UAB do DJ Tu empinou LP3 Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo UAB do DJ Quem mandou se apaixonar pelo UAB do DJ Pelo ábito DJ tu empinou, ele pay Ficote quartinho ele pay Percote quartinho ele pay Ficote quartinho ele pay Djк quem mandou se apaixonar Pelo ábito DJ tu empinou, ele pay Ficote quartinho ele pay Percote quartinho ele pay Bipino, L.I.P. Deco de pati, L.I.P.